Oi pessoal aqui do canal, tudo bem com vocês? Começando com mais um vídeo e o vídeo de hoje é um vídeo muito, 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 muito legal! É o desafio da leitura labial 2! Tem aí o primeiro vídeo no canal se você assistiu com Joyce e Caroline, corre pra assistir que o vídeo está muito bacana, então vai deixar o lado do like lá, tá? Bom gente, então se vocês querem ver esse vídeo, tô com quem? Com meu irmão Isaac Emanuel! Então é isso aí, né? Já vai deixando logo muito like aqui no canal, também se inscreve gente, se inscreve muito! E também gente, faça a maratona do Flap de Sun, se você perdeu algum vídeo nessa semana ou durante essas semanas que ocorreu, né? Você marca um dia na sua casa, um horário e assiste os vídeos que você não pôde assistir. Então se você quer assistir esse vídeo, já se prepara e vamos nessa! Bom gente, estamos aqui com o meu fone de ouvido, eu vou colocar em Isaac, no meu celular vai estar aqui todas as músicas E é o seguinte, o jogo vai ficar assistindo essa música e eu vou fazer com os lábios as palavras Vai ser cinco palavras e eu vou ter que tentar descobrir sem escutar o que eu tô falando Então vamos colocar aqui, fica aqui reto Deixa eu colocar aqui o fone Espera aí que tá legal Espera aí, deixa eu abaixar aqui Pronto? Tampou? Pronto gente, fone colocado! Agora eu vou colocar aqui uma música bem bacana pra ele ouvir Enquanto isso gente, eu vou ficar falando as cinco frases, tá certo? Então vamos lá, gente, eu vou colocar aqui Não fala! Agora que já tá assim Pede só gente no que eu vou falar Olha pra mim A gente não vou ficar falando aqui, espera Isaac é feio E eu não sou feio não! Ah, sabe disso? Ele vai ficar sentando Vamos agora para a segunda frase Segunda frase Segunda frase Segunda frase É... 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 Olha pra mim Ué... Gradão? Errou Terceira frase É... 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 Deixa like Samuel É... É... Vamos agora para a quarta... É quarta? É quarta? Quarta frase agora É... É... Deixa eu ser eu Não, quarta... É penúltima frase É a penúltima Eu quero falar Eu quero falar Calma, depois Quarta frase É... Existe? Quinta e última frase, gente Continuando aqui, já coloquei a música E vamos agora para a quinta e última frase De Isaac Você está falando mesmo? Vai, diz, descobre Olha para mim Fala mais alto Eu não posso, que você está me ouvindo Menino, você me faz em casa Papel, meu nome não Eu sou legal Eu sou legal Qual é a sua velha? Errou Olha a minha boca Minha boca? Eu sou legal Perdeu, Isaac não entendeu A palavra, eu sou legal Agora, a vez de Isaac, ele vai fazer cinco palavras E eu vou ficar com o fone de ouvido Então, vamos ver se eu consegui acertar Oi? Oi? Fala Vai, fala Peraí, tem que falar ou tem que fazer só para o abacaxi? Abacaxi? Pula Pula Qual é a próxima frase? A próxima frase é Legal Lindo Lindo Água Leão Terceira frase agora Eu acertei uma também, não foi? Eu acertei uma também, não foi? Eu acertei uma também, não foi? Terceira, vai Eu acertei uma também, não foi? Eu acertei uma também, não foi? Eu acertei uma também, não foi? Eu nem sei o que é isso Faz uma frase O que? Vai, Isaac Quinta frase Isaac vai pro breche Peixe Gente, eu errei tudo Porque Isaac, ele não sabe fazer frase Ele não sabe falar direito Não é que é pra ela Então, ele não sabe Eu não consigo falar leão Leão, só que eu não pedi as outras Eu disse assim Peixe primeiro, leão Outra, Samuel Então assim, esse foi o vídeo, gente Foi bem legal E a última E fala Samuel, Samuel, Samuel Bom, assim, gente Eu acho que nesse decorrer todo Eu acertei só uma Não foi que foi leão Gente, porque é muito alto Eu não consigo ouvir Bom, então esse foi o vídeo Deixa o like Inscreve no canal, gente Querem que tem outro Com mais dificuldades Deixa aqui É isso aí, gente Beijão E até o próximo vídeo Tchau